Por que existem algumas igrejas maiores e outras menores, que são chamadas de capela? Sempre me pergunto a importância delas. Como surgiram as capelas? A capela é um templo católico com uma estrutura física pequena, que comporta normalmente um altar e poucos bancos, onde o padre exerce suas funções sacerdotais de maneira menos frequente. A capela sempre pertence a uma determinada paróquia, irmandade ou instituição. Normalmente são locais para atendimento religioso de grupos específicos ou comunidades religiosas. O termo capela teve sua origem com um santo que celebramos no dia 8 de novembro, São Martinho de Tours. Conta a tradição que ainda criança, São Martinho começou a mostrar interesse pela Igreja de Jesus Cristo. Mas seu pai, que era um oficial do exército romano, decidiu afastá-lo da fé, fazendo com que também ingressasse na carreira militar. Mesmo assim, ele continuou frequentando a igreja e praticando a caridade. Certo dia, ele foi abordado por um mendigo que tremia de frio. Então, cortou sua capa ao meio e deu metade ao pobre, ficando assim duas capelas, ou seja, duas pequenas capas. À noite, Jesus lhe apareceu num sonho usando a metade da capa que Martinho tinha dado ao pedinte e agradeceu por ter sido aquecido. Depois disso, o santo deixou o exército para se dedicar à fé. A verdadeira essência de uma capela é ser um lugar de acolhimento e amor, onde podemos ter um encontro íntimo e verdadeiro com Cristo. Aprendemos mais essa juntos, hein? Uma capa dividida ao meio, dada a um mendigo. E Jesus aparece num sonho e diz assim, olha, eu fui aquecido com essa parte da sua capa. O que é uma capela? É o lugar do acolhimento. Aquele lugar que a gente chega e a gente está precisando sentir o conforto, o carinho, o amor dos céus. Você pode ajudar a construir uma capela. Capela. E essa capela vai ser dedicada à Nossa Senhora de Fátima. A capela que eu estou falando agora é essa aí, ó. Colocamos o piso, as colunas, a parte elétrica. Já conseguimos colocar a iluminação, as sancas, todos os detalhes pensados, feitos. Agora vem a parte final. E talvez seja esse o momento que você diz, agora eu quero participar. Talvez seja esse o momento de você falar assim, eu quero ajudar a construir essa capela. Essa capela faz parte de um sonho. Nós queríamos que essa capela fosse toda dedicada à Nossa Senhora. E será. De tal forma que as pessoas que estão nos acompanhando agora receberão bênçãos e graças desse lugar que se tornará um lugar sagrado. Dessa capela nós faremos as missas, transmitiremos terços, novenas, e nessa capela o Senhor vai realizar a sua obra. Se você quiser fazer parte desse sonho, que aos pouquinhos vai se transformando em realidade, eu quero convidar você. 0 operadora 11 4200 8080. Dalsides, vou ligar agora e vou falar que eu quero contribuir. Ótimo. Se você quiser, por exemplo, se tornar um benfeitor dessa obra, aproveita, faz isso agora. Tem gente que foi chegando nesse fim de semana. Dea, eu vi, viu, filha? Você foi delicada, hein? Dalsides, quero me tornar benfeitor. Eusa, Ivana, Maria Alves, Maria da Graça, Ondina, Regina, Rosângela, Sebastiana, Sueli. E eu quero agradecer, Antônio, obrigado, viu? Sueli, que Deus abençoe você sempre. Graças a vocês, estamos conseguindo evangelizar nas nossas madrugadas. Eu não consigo levar esse programa adiante se não for a sua ajuda. Eu não consigo levar esse programa adiante porque nós não temos nenhum patrocinador. E nós temos muitos custos, gastos. Nós estamos alugando agora um satélite, por exemplo, que joga essa imagem para o Brasil inteiro. Só é possível alugar esse satélite, só é possível ter essa infraestrutura espalhada pelo Brasil todo. Graças a você, benfeitor, que me ajuda a manter esse programa. Algumas pessoas dizem assim, Dalsides, mas você só reza e coloca o Brasil rezando para as pessoas que ajudam? Não é verdade. Aqui eu tenho nomes, ó, de pessoas que pediram oração. Algumas dessas pessoas são benfeitores e benfeitoras. Mas aqui também tem gente que não consegue ser benfeitor, mas não tem problema. Eu não quero que ajude mesmo se por acaso vai te faltar dinheiro para você comprar o leite, para você comprar o pão. Primeiro cuidar das suas necessidades. Depois a gente fala em caridade, em doação. Dalsides, eu não posso ajudar hoje. Não tem problema. Você um dia vai estar bem e aí você vai poder fazer sua doação. Aí, o pouquinho que hoje faria falta se você ajudasse, daqui a pouco tempo, você vai dizer, Dalsides, agora eu tenho condições. E a partir dali, você vai passar a ser nosso benfeitor, nossa benfeitora. Todos esses nomes, independentemente de estarem nos ajudando ou não, todos esses nomes consagrados, a Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. E que o bem aconteça, nossa senhora. Oh, Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores. Eu vou falar agora com a Benedita Araújo de Souza. Ela é de Teresina, lá no Piauí. Benedita, seja muito bem-vinda. Aqui é a Dalsides que está falando. Tá. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Posso pedir sua bênção? Fala assim, Dalsides, Deus te abençoe. Tá. Dalsides, Deus te abençoe. Amém. Me diga uma coisa, Benedita, você me acompanha aqui pela Rede Vida, é isso? Acompanho, muito bem. O programa te faz bem? Demais. Eu melhorei muito. Só que vocês pesarem comigo. Eu melhorei demais. Só como adianta, assim. Não aguento. Eu peguei com uma queda enorme. Não aguento de trouxa. É tanta dor. Eu não estou mais adentrada. Nós vamos pedir agora, para que essas dores deixem você, para que tudo aquilo que tiver fazendo você sofrer, seja agora eliminado da sua vida. Que você sinta a paz, a serenidade, a calma, do coração misericordioso do Senhor. E eu vou pedir também a intercessão hoje, de forma especial, da Sagrada Família. Benedita, vamos rezar juntos, então? Vamos pedir para que essas dores deixem você em paz. Vamos pedir para que você tenha força, força, para poder a cada dia acordar pela manhã, fazer as coisas que são de Deus, com perseverança, com fé. Você é uma mulher de oração. Você tem filhos, Benedita? Tenho três filhos, uma mulher e dois homens. Então nós vamos pedir por eles também, pelos seus filhos. Deus, eu quero nesse momento pedir bênçãos e graças dos céus por essa família tão linda. Diga comigo assim, eu ofereço a minha família ao coração de Jesus e peço que a minha família seja abençoada. Seja abençoada. Nesse momento também eu peço. Nesse momento também eu peço. Pela minha saúde. Pela minha saúde. Eu peço cura. Eu peço cura. A Sagrada Família. A Sagrada Família. Sagrada Família de Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré. A minha família. A minha família. A minha saúde. A minha saúde. Vossa é. Vossa é. Eu creio. Eu creio. Eu confio. Eu confio. Eu espero. Eu espero. Misericórdia. Misericórdia. Senhor. Senhor. Misericórdia. Misericórdia. E agora você vai sentir uma paz, Benedita. E uma serenidade. Uma calma. O seu organismo. Assim como a sua família. Reencontrando a paz que vocês precisam. Que vocês merecem. Eu vi a foto. Da sua família. E eu dou graças ao Senhor. Eu vi a bondade. No seu olhar. No seu jeito. E eu dou graças. Porque o Senhor está cuidando de você. Das pessoas que você ama. O Senhor Todo-Poderoso. Está colocando você em pé. Trazendo a paz que você precisa. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Creia nisso, Benedita. Benedita, creia nisso. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora. Você é intercessora, Benedita. E você vai rezar por todas as pessoas que estão precisando de oração. Estão nos acompanhando nesse momento pela Rede Vida. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que estão também com dores. E por isso sofrendo. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que estão me acompanhando agora com alguma calma. Por todos aqueles que estão endividados. Aqueles que estão precisando de um trabalho. Aquelas mulheres que estão grávidas. E precisando de remédio. De saúde. Deus provê. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que estão me acompanhando agora com alguma causa na justiça. E desesperados estão pedindo a misericórdia do Senhor. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles pais e mães que estão pedindo pelos seus filhos. E por esses filhos. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos os casais que estão brigados. Distantes. Eu peço, Senhor, reconciliação a esses casais. Inclusive, aquele casal que está enfrentando grandes tribulações. Mas que reza e pede e clama nesse momento. Deus provê. Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora nós traçamos o sinal da cruz. A Benedita abençoada. A família de Benedita abençoada. E aqueles que fomos nos lembrando ao longo dessa oração. Também abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Quando eu estou cansado. Sem lugar pra repousar. Vou ao coração sagrado. De Jesus que aberto está Posso então entrar E até descansar Meu Deus ali espera E quer me amar Curar minhas feridas Tirar a solidão Reconstruir com zelo Tudo que está no chão Me dá muito carinho Alegre-se, irmão Felicidade não é ilusão Quando eu estou cansado Sem lugar pra repousar Morro ao coração sagrado De Jesus que aberto está Posso então entrar E até descansar Meu Deus ali espera E quer me amar Te curar suas feridas Tirar a solidão Reconstruir com zelo Tudo que está no chão Te dá muito carinho Te dá muito carinho Alegre-se, irmão Felicidade não é ilusão Alegre-se, irmão Por as suas feridas Tirar a solidão Tirar a solidão Reconstruir com zelo Tudo que está no chão Tudo que está no chão Te dá muito carinho Alegre-se, irmão Felicidade não é ilusão Felicidade não é ilusão A minha avózinha gostava de acolher todo mundo Ela tinha um coração enorme Claro, sendo mãe e avó Não podia ser diferente Mas ela também era uma mulher muito sábia Reparava em tudo Nas ações e nas intenções das pessoas E sabia quando podia confiar em alguém Quando ela percebia que não cabia em algum lugar Ela nem voltava mais lá Ela só permanecia Onde faziam questão da presença dela Ela costumava dizer Coração de mãe não se engana Quanto mais o de vó Levo pra minha vida esse ditado Afinal, o conselho de vó É como um tesouro Abraços, Amanda Obrigado, Amanda Pelo seu carinho E pelo carinho que você tem Pra com a sua avó E Vó tem sempre Um negócio assim Afetivo Muito forte Toda vez que eu falo aqui de vó Sempre vem assim carregado Daquela afetividade Daquele carinho Daquelas delicadezas Daquelas sutilezas Que só vó sabem fazer Você tem boas recordações da sua avó? A minha avó paterna Eu não conheci Ela faleceu Eu era muito pequeno A avó materna sim Minha avó é o Mercês Minha avó era uma figura Eu brinco com ela Minha avó era figura Minha avó era Pra você ter ideia De sexta-feira Ela ia pro forró Só voltava no outro dia de manhã Animada, hein? Animada Ela saia Ela passeava Ela era da noite E tal E Mas sempre uma avó Muito presente, né? E aí as lembranças Que eu tenho dela De uma mulher muito animada Sabe? Com a vida Muito querendo viver Sabe? Então Que não se prostrava Era uma mulher De temperamento forte Nordestina, né? Então A minha família Tem Uma misturada danada E ela era nordestina Então Mulher de temperamento Eu até brinco com ela Eu falei Senhora Vovó Senhora não é aquela Vovó fofinha Que faz bolo, sabe? Ela Não, meu neto Eu não sou assim, não Ela falou Não sei o que lá Ela é arretada E eu lembro também Muito da minha bisavó Que viveu até os 92 anos Que também era Da mesma Na mesma pegada É interessante Nos ensinamentos diferentes Não daquela vozinha assim Mas de uma mulher Muito guerreira Ela me ensinou muito De ser determinado E correr sempre atrás Dos seus sonhos Enfim Como ela sempre Buscou a vida toda Ô Samuel Lembra de alguma coisa Dos seus avós Então eles estão vivos? Estão 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 É mais assim Do jeitinho que eu falei Eu tenho uma recordação Eu perdi meus avós Muito cedo Por isso também, né? Eu tinha assim Sempre aquela noção De avós Muito terno Muito assim Procurando fazer Ali as coisinhas Que agradam os netos O bolinho de chuva E de repente O Roberto chega E fala assim Ó Minha avó era diferente E é verdade Aí eu comecei A observar Eu conheço Várias avós Que são do estilo Ali do Roberto Que o Roberto Tá contando Seus avós são como? São muito presentes Meus avós São carinhosos Até demais Minha avó É minha vizinha Mora do lado Da minha casa E a minha avó Materna Minha avó materna Ela mora Um pouquinho mais pra cima Mas é na mesma vila Então a gente é tudo ali Tudo pertinho Mas elas são Estão sempre presentes Lá em casa Vó vizinha Deve me amar muito É Por isso que ele falou São carinhosas Até demais Ô vózinha Ô saudade Vózinha Vózinha A senhora tem a solução Acho que ninguém vira ladrão Se comer arroz com seu veneno Já tive medo Não ia ficar longe do teu rio E sabe que tem avós me acompanhando agora? Alguns agradecendo pelos seus netos Outros preocupados, preocupadas com os seus netos E a avó Muitas vezes não pode falar Fica quietinha Sovendo Daucides Reza Reza Eu Queria mostrar também O meu Facebook No meu Facebook Tem muito pedido de oração também Daucides Reza pelo meu filho Gilmar Pela minha nora Patrícia Ana Aparecida Ana Eu vi Viu que ao longo do dia Você entrou em contato Você foi rezando comigo também Porque Não sei se você sabe Mas tem aí a capa Do meu Facebook Coloque ali Na capa do meu Facebook Eu tenho ali Hoje é dia de vitória Conta comigo E como é que você faz? Baixa o aplicativo É gratuito Facebook E aí você vai me acompanhar Me seguir Daucides Biscauquim Pronto É dessa forma Que eu vou Rezar com você É dessa forma Que eu vou Acolher os pedidos de oração Daucides Eu peço oração Para os meus filhos Meu casamento Por mim Estou numa grande ansiedade Angustiada Cíntia Thaís Eu sei que Você me escreveu Já faz assim Algumas horas Mas Eu vou lendo Aos pouquinhos Ao longo do dia Todos os dias Gente Quando acaba O meu programa Das 11 horas da manhã Eu passo na capela E já ofereço Todos aqueles Que rezaram comigo Aqueles que me pediram Oração Às 4 e 15 da tarde Volto A fazer o meu programa Aqui pela Rede Vida E logo após o programa Dou um pulinho na capela E ali eu rezo Meia noite Meu programa aqui E eu sempre Em oração Por aqueles que Me pedem oração Daucides Bom dia de Joinville É Compartilhe o conteúdo Dos seus programas E também Do material que você vai postando Obrigado 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 Você sabe que é bacana isso né Tem gente que me ouve E aí fala assim Ah Eu quero que Essa palavra também Chegue até Um sobrinho Um parente A minha irmã Meu irmão Quer ver um trechinho De uma reflexão Que eu fiz No meu Facebook Acompanhe Vai lá A palavra de inspiração Para o dia de hoje É muito simples Você depende de Deus Por mais orgulho que eu tenha Por mais prepotência que eu tenha Chega um determinado momento na vida Em que eu me sinto frágil Vou fazer um exame E de repente Eu fico com medo E isso é sinal Que eu dependo de Deus Que eu sou criatura Que eu sou frágil Eu vou Ter que enfrentar Um momento difícil E eu me sinto inseguro Eu não sei bem o que fazer Eu recorro a Deus Mas você já percebeu Que a gente em geral Recorre a Deus Nos momentos de mais fragilidade Que se tudo desse certo Na nossa vida Do jeitinho que a gente pensa Do jeitinho que a gente imagina Do jeitinho que a gente quer A gente seria insuportável A gente seria insuportável Porque a gente se deixaria levar Pela nossa prepotência Achando que a gente é alguma coisa Achando que a gente pode tudo E de repente A vida nos dá a oportunidade De nos sentirmos dependentes de Deus Senhor Vem meu socorro Ô Senhor Me ajuda Me guarda Essa é a mensagem para hoje Você depende de Deus Eu dependo de Deus Eu não estou falando Uma coisa tão lógica não Minha gente A gente pode até dizer isso Blá, blá Blá, blá Mas no concreto de cada dia A gente é tão apegado Às opiniões da gente Ao modo de ser da gente A gente é apegado Às coisas Que Às prioridades Que a gente tem A gente nem sempre Se deixa guiar Realmente pela luz Do Espírito Santo A gente vai dizendo A Deus O que ele deve fazer Como se Ele estivesse No comando E a gente Ao lado Fosse dando as ordens Deus Deus não é um executor De ordens Minhas Ou suas Deus é Deus Ele está acima Daquilo que a gente Que a gente imagina Daquilo que A gente Tem o controle Deus Deus que realmente Tem o controle Quem conduz É Ele E Ele dá A minha Você a oportunidade De fazer escolhas Você depende De Deus Olha minha Gente A gente pode Muitas vezes Até Tentar Se enganar Aí eu faço Muito a vontade De Deus Eu sou dócil Aquilo que o Senhor Diz Mas é no concreto Do dia a dia Que eu vou Provando A minha fé A fé que tem É no concreto De cada dia Que eu vou Testemunhando Se eu sou Um menino Mimado E chorão Ou se eu sou Um adulto Que diz Como Jesus Seja feita A tua vontade Pai O Senhor É um Deus eterno É para sempre O Senhor Tudo pode Tudo sabe Tudo faz Realiza a tua obra Realiza a tua obra Em mim Senhor Por isso que eu Convido você Nessa madrugada A dizer ao Senhor Eis-me aqui Senhor Para fazer a tua vontade Eis-me aqui Senhor Para fazer a tua vontade E se você pode Vai estendendo Seu braço E ao som Dessa canção Vai dizendo Seja feita a tua vontade O Senhor Tudo sabe O Senhor Tudo pode É o Senhor Quem faz Realiza a tua obra Senhor Senhor Eis-me aqui Para fazer a tua vontade Porque o Senhor Porque o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Deus poderoso Amém Minha fé Não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim E o amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Demanda teus braços Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se por lado eu for Ele é Deus Se tudo é certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada As coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim Eu amei Somente de Deus E mais ninguém A ele Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar teu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Ajo que houver Eu adoro pelo que ele é Sempre será O meu Deus Sempre será A tua vontade Que vai prevalecer E não a mim O Senhor está Sim e o amém O início O fim A porta Só fecha E só abre Se for Da tua vontade Deus Se o Senhor Não quiser Que eu não dê um passo Mas se o Senhor quiser Eu seguirei Eu adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Deus 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 Amém Deus 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 Eu tive pneumonia, a pneumonia era bem forte. Meu pulmão ficou com 80% comprometido. Graças às orações na Rede Vida, que a televisão na casa dos meus pais sempre estava só na Rede Vida, quando eu internei, que eu internei no dia 21, e já entubei. Fiquei em coma durante 11 dias, e nesses 11 dias, na casa dos meus pais, era o dia inteiro na Rede Vida, comprando as orações, de manhã à tarde e à noite. Foram momentos difíceis para a minha família, que eu veio na situação que eu estava entubado, e sem saber o que ia acontecer, mas graças a Deus não perderam a fé, continuaram orando, assistindo a Rede Vida, e até então, eu lá no hospital, eu ia ter que fazer a barca de comida. E com as orações dele, ele não precisou. Do mesmo jeito que eu entrei, com meu pulmão prejudicado 80%, ele limpou, assim, pode se dizer que do dia para a noite, com a ajuda das orações, né? Graças a Deus, ele não precisou fazer, porque eu estava certo de fazer. No dia de fazer, eu acordei. E graças a Deus, as orações da minha família, dos meus amigos, né? Graças às orações da Rede Vida, colocaram o meu nome, eu estou aqui hoje. Mas dizia que foi um milagre, porque pelo jeito que eu cheguei no hospital, e pelo jeito que eu fiquei, os médicos achavam que eu não ia passar nem da primeira noite. A Rede Vida aumentou mais ainda a fé da gente, né? Porque, querendo ou não, sair das coisas assim que eu saí, a gente sabe que foi um milagre de Deus. E a Rede Vida está me ajudando muito a fortificar a nossa fé. Nunca perca a fé. E mesmo num momento difícil, mesmo num momento que você achar que acabou, que é impossível, não perca a fé, porque é que nem diz, né? A fé move montanhas. Hoje, eu estou aqui justamente pela fé, pelo milagre. Então, nosso Deus é Deus do possível. E se você tiver fé dele, tudo é possível. Tudo. A igreja atravessar, De pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair o inferno estremecer Todo mal vai sucumbir Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Você entendeu o que nós estamos fazendo aqui nessas nossas madrugadas? O que nós estamos fazendo ao longo dessas 24 horas de programa De incentivo à fé, de fortalecimento da fé Nosso desejo é fazer com que você, telespectador Se aproxime cada vez mais do coração de Deus Que você sinta no coração a força necessária Para enfrentar os momentos difíceis As grandes tribulações Você não está sozinho Nós estamos aqui para fazer companhia para você Para ser a mão estendida Que diz O que é que você está vivendo? Podemos estar ao seu lado? Você nos deixa ficar ao seu lado? Juntos vamos pedir por você Pelas pessoas que você ama Quando eu digo Entra em contato com a gente Liga pra gente Eu estou dizendo pra você Você não está sozinho 0 operadora 11 4200 8080 Se você pegar o telefone e ligar agora Você pode se tornar bem feitor dessa obra Se você ligar agora Você pode falar Eu quero ajudar a construção da capela Nós estamos construindo aqui Uma capela estúdio E dessa capela Nós vamos fazer transmissões de missas Terços Novenas E essa capela É um sonho Que está sendo transformado em realidade Você pode fazer parte desse sonho 0 operadora 11 4200 8080 Tem gente que entra em contato E diz assim Olha Eu queria a caixinha de oração do Dalsides O Evaldo fez isso Evaldo Eu vi que você entrou em contato E eu vi que você pediu A minha caixinha de oração Então Entra em contato com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Peça a sua caixinha de oração Dalsides Eu vou pedir direto no site Redivida.com.br Barra Dalsides A Rosângela fez isso Ô Rosângela Eu vi viu Que você entrou em contato Que você pediu A minha caixinha de oração Então É uma forma também De você ajudar Esse projeto aí pra frente Eu estou dedicando Todo Toda a arrecadação Da venda Dessas duas caixinhas de oração Para o projeto Juntos Então Essa caixinha de oração É assim gente Eu sempre tenho aqui Um trechinho da palavra de Deus Esse trechinho da palavra de Deus É explicado E eu procuro explicar Através de uma reflexão Eu trago também Atitude pra vida E Um momento especial de oração Se você quer ter As 40 fichas Basta você pedir agora Eu quero O volume 1 E o volume 2 São os dois Livrinhos de oração Com 40 fichas Você vai receber Na sua casa Nos próximos dias E os seus momentos De oração Pode ter certeza Que serão Momentos muito especiais Muito especiais Porque eu vou trazer A iluminação Da palavra de Deus E essa palavra Vai guiar o seu dia É isso que eu quero E é por isso também Que eu faço esse programa Pra ajudar você A viver melhor O seu dia 0 operadora 11 42 00 80 80 De todas as partes do Brasil Estão chegando pessoas Estão ligando E daqui a pouco Eu tenho uma lista E o nome De todos aqueles Que estão Estendendo as mãos E dizendo Eu quero ajudar vocês Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Porque graças a você Estamos conseguindo Levar diante Essa missão Chegamos a 73% Faltam ainda Um longo caminho Um bom caminho Mas já fizemos também Um caminho grande Só que hoje já é dia 24 E agora faltando 27% É pra gente cobrir os custos Daquilo que Um programa como esse Ou as coisas que fazemos aqui Pela Rede Vida Que são propriamente De evangelização Como as novenas É bancado Através da doação Dos nossos benfeitores Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado pela mão estendida Pela ajuda Obrigado por tudo 0 operadora 11 42 00 80 80 Vem com a gente Vamos lá Que recebe do Espírito Uma nova unção Que recebe do Espírito Uma nova unção Que recebe do Espírito Uma nova unção A gente sempre se preocupa também Da visibilidade aqui nos nossos programas A gente que faz o bem Não é à toa que eu, por exemplo, sempre destaco aqui Roberto e o Ministério Renova Porque o Ministério Renova Porque o Ministério Renova tem um trabalho bonito Sério De orientação de pessoas De auxílio material Principalmente a crianças no Rio de Janeiro Então eu tenho, assim, a certeza De que eu estou falando De uma obra que vale a pena você estender as mãos e ajudar Quando a gente dá visibilidade a essas obras É também uma forma que a gente tem de se envolver De algum modo com o bem que o Ministério Renova faz Com, por exemplo, esse trabalho lindo Que o Roberto está conduzindo Eu tenho procurado aqui também Dar visibilidade a um projeto chamado Amparo Maternal É uma casa aqui em São Paulo Que acolhe mulheres que estão grávidas E muitas dessas mulheres não teriam condições De levar adiante essa gravidez Então há uma casa de acolhida A essas mulheres E também ajudando essas mulheres Na reinserção social De tal forma que essa criança esteja protegida Que essa mãe esteja protegida Se por acaso Essa mãe, essa criança Não tem o respaldo de uma família Diretamente envolvida Nesse momento tão importante Essa casa Amparo Maternal Vai acolher aqueles que mais precisam De forma especial Essas mulheres grávidas Eu queria trazer um testemunho Para que você entenda A profundidade desse trabalho E nossa missão aqui É dar visibilidade Às obras como, por exemplo O Amparo Maternal Vai lá Eu sou voluntária Eu trabalho no Bazar Sou voluntária desde 2007 Eu comecei a trabalhar no Bazar E aí comecei também Conheci um trabalho Que era feito aqui com as doulas Então na maternidade Então também comecei a trabalhar como doula Quando eu cheguei aqui Eu fui apresentada Falei tudo o que estava disponível Os dias que eu poderia trabalhar E assim Vim para doar Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto de ajudar muito os outros E doar meu tempo para os outros E aí comecei o trabalho O trabalho assim foi Na minha vida é uma benção Eu posso te falar isso De 2007 até hoje Que são 15 anos Eu aprendi muito Mas muito mesmo aqui no Amparo Quando a gente fala que a gente doa Eu falo Realmente eu doava meu tempo Para poder ajudar as pessoas Só que assim A gente recebe muito mais Com certeza Muito, muito mais Do que quanto a gente doa Eu me entrego total E assim Eu faço com muito amor Eu acho que a essência toda Está nesta palavra Amor Falar do Amparo Maternal É aquela coisa A palavra mesmo fala É um amparo Você se dedica E você é amparado Quando eu entrava na maternidade Qual é o nosso papel de doa Então doa É uma palavra grega Que vem do grego É servir Então a gente tinha que servir Emocionalmente Dar apoio emocional Para essas restantes Você começa a desenvolver um carinho Que elas vão se sentindo seguras Então elas vão Sabe Sentindo esse amor Então elas não ficam Para mais assustadas Então elas ficam Não, tudo bem E tal E a gente vai conversando Nossa, está muito bem Está bem Então vai encorajando Dando aquela parada Porque acho que é um momento único A gravidez A gestação O nascimento É um momento único Hoje eu sou uma pessoa Muito iluminada Muito assim Grata mesmo Porque assim Eu me tornei uma pessoa melhor Você se coloca Eu sei Eu tenho muita compaixão Pelo ser humano Então quando você se coloca No lugar do próximo Do outro Você se sabe Você se sente E fala Não, nossa Puxa vida Meus problemas As minhas coisas Que eu achava Que eram monstruosas Se tornaram minúsculas Porque aqui A gente vê Como que a vida é real Entendeu Essas mulheres Elas são batalhadoras Guerreiras Eu falo Que elas são muito guerreiras Então acho assim O nosso papel É incentivar Essas pessoas Essas mulheres Não, você consegue Você pode Você vai ter seu filho Aqui sim E vai ser tudo bem Vai dar tudo certo E nós estamos juntos Eu acho que assim Um amparo é isso É um parar mesmo Dar esse apoio É mais Eu falo que é mais Do que um trabalho voluntário Eu sinto aqui Que eu tenho uma missão E assim a gente vai mostrando O amparo maternal O ministério renova Ou ações isoladas E muitas vezes heróicas Quer ver esse padre? Olha o que esse padre fez Vai O padre Lion Ryan Capelão do Hospital Público De South John Of Godmide Land Recebeu o prestigioso Prêmio Australiano De Bravura Por salvar um surfista Que tentava se defender Do ataque De um grande tubarão branco De 5 metros Tudo aconteceu Quando o surfista Phil Mummert De 28 anos Estava a 100 metros Da costa de Bunker Bay No oeste da Austrália O padre conta O tubarão pulou Num surfista Mordendo a sua prancha Sua perna E derrubando O surfista Na água Phil tentava se proteger Desesperadamente Mas felizmente O padre Lion Com a ajuda de amigos Remou para ajudar O surfista ferido E sem dúvida Com a intervenção divina O jovem Foi resgatado O padre Ficou lisonjeado Com o prêmio Mas explicou Que estava apenas Agindo por instinto E com certeza Com uma ajudinha Lá do céu Em uma situação O que você faria Arriscaria sua vida Para ajudar o próximo O padre Lion Ryan É um cristão Que muda o mundo Quem foram as pessoas Que ao longo da sua vida Ajudaram você Eu teria uma listinha Assim Naquele momento Que eu mais precisava Aquela mão estendida Aquele apoio Os momentos Que eu me senti sozinho E aí apareceu gente Que eu não sabia Nem o nome Quantas pessoas boas Já fizeram E fazem Parte da minha vida Quero agradecer Pessoas boas Anjos bons Que tem passado Por aqui No nosso programa Hoje De forma especial Ministério Renova Obrigado Viu Samuel Obrigado De coração Minha gratidão Também Ao Roberto Roberto Obrigado Que Deus abençoe Muito O trabalho de vocês Muito Redes sociais Recadinhos O que que é? Só agradecer Só agradecer Entreguemos o nosso 2023 Estamos em janeiro No início do ano Entreguemos o nosso 2023 ao Senhor Confie Como a gente falou No início do programa Às vezes dói a espera Fica quietinho ali No colo do Senhor Que Ele te acalma Vai te dar uma paz Muito grande Seja assim o resto Da sua noite Posso pedir a última Canção? Pode ser? Então A última canção Daqui a pouquinho E nesse momento Você que está em casa Faz a oração Da noite comigo Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Vosso cérebro em paz Conforme prometesses Ó Senhor Meus olhos Viram a vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz E agora você Reza comigo Se pode Estenda a sua mão Agora Visitai Senhor A minha casa E visitai Senhor O meu coração Se você pode Traz a mão Aqui ó No coração Afastai Deste coração As ciladas Do inimigo Que neste coração Habitem Vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre Conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós vamos Nesse momento Traçar o sinal Da cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe você Proteja você Viva bem o seu dia 11 horas da manhã Eu vou estar aqui Pela Rede Vida À 4 e 15 da tarde Esperando você E é claro que À meia noite Fazendo companhia Para todos aqueles Que nas madrugadas Querem encontrar A força O amor A misericórdia Dos céus Eu estarei aqui Sendo a sua companhia Conta comigo Tchau Maria Passa na frente Abrindo estradas Portas Casas E corações Maria Maria Indo a mão A frente Os filhos Sendo Estão Protegidos Pois Sempre Maria Maria Passa na frente Resolve Aquilo Que não sou capaz De resolver Cuidar de tudo Pois tens poder Maria 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 Passa na frente Passa na frente Vai acalmando Cuidando Cuidando Maria 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 Passa na frente Resolve 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 Que não sou capaz Que não sou capaz Que não sou capaz De resolver Obrigado Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado E ativar o sininho E ativar o sininho